E aí meus cidadãos, tranquilos? Eu sou o Leandro, bem-vindos ao canal Curisão Pop. Hoje estreia o último episódio da segunda temporada de Loki e eu resolvi fazer uma coisa diferente no canal, que é meio que trazer um react de eu assistindo, mas como a Disney é embaçada de colocar as coisas no YouTube, eu vou meio que cortar e colocar os três que eu achar mais interessantes de colocar aí. Vamos ver como é que funciona esse vídeo e se alguma hora as luzes aqui apagarem é porque a bateria delas apagaram, sabe? Eu não testei essas luzes ainda, eu comprei esses dias. Vamos ver como funciona, vamos ver se vai ficar bom esse vídeo aí, vamos ver se esse último episódio vai ser bom realmente, porque todo mundo tá falando que vai ser demais. E sem mais delongas e enrolações, vai ter corte, já falei, tá? Não se esqueça disso. Vamos lá. Vamos ver da onde parou, né? Porque da última vez que parou, meio que... Nossa, tá muito alto isso daqui, cara. Meio que ele voltou pra parte ali onde o Victor Times foi destruído. Essas aberturas da Marvel, principalmente nesse episódio, tá muito foda, cara. Olha isso, essa música, pô. Sensacional. Ó. Mano, essa série, sei lá, os caras fizeram com muito carinho, mano. Na moral. Não tem como escrever de outro jeito, sabe? Tu sente o carinho que os caras colocaram em cada episódio. Ah, voltou onde tava mesmo, no tear temporal lá. A parte que o Victor Times, ele foi de base. É que tá, quando o Locker faz o desliz temporal, ele toma o lugar da variante dele que tava no passado? Sim, ele toma. Ele meio que incorpora. Eu voltei. Você tá bem? Estou. Estou. Temos que tirar o time de de lá. Poxa, mas eles não vão impedir o cara, mano. Ele vai morrer de novo. É, ele vai morrer de novo. Mano, o Kang é um inútil, né? Tipo, toda variante dele é uma batata. Ele tem que voltar mais no tempo, então, pra poder salvar todo mundo, né? Por que ele só não volta desde o início de tudo? Ah, é, agora mais rápido. Quando as portas abrirem, corre pela passarela o mais rápido que puder. Carrega o multiplicador, aperta o botão verde, lança ele e volta pra cá, entendeu? Ok. Não vai dar certo ele ficar, tipo, nesse loop nessa parte. Ô, coitado dessa variante do Kang, mano. O cara tá morrendo sem parar, bicho. O Tom Hildestom é um ator muito foda, cara. Na moral. Nossa, ele é demais, bicho. Aí, ó. Agora sim. Tá voltando pra antes. Mas precisamos da sua ajuda pra finalizar o multiplicador de transferência mais rápido. Ah, o Kang já morreu mais de 10 vezes só nesse começo do episódio. Nossa, aí ferrou demais. É só pegar o negócio e voltar no início de tudo. Aí, ó. Já era. Ah, ele passou pro futuro, né? Para de enrolar, Loki. Deixa o cara ir logo. Essa variante do Kang é muito gente boa, bicho. Na moral. Lá vamos nós de novo. Será que dessa vez aí dá certo, bicho? Eu acho que não vai dar certo. Nossa, mano. É uma tensão, bicho. Na moral. Essa série é muito boa. Aperta o botão. Aperta o botão. Ele conseguiu. Certo. Escute com muita atenção. Aperte o botão verde. Ah? O botão... Verde. Quer ver que não vai dar certo? Isso. Volta pra cá. Está funcionando. Está funcionando. Vai funcionar. Coitado do Loki, bicho. Na moral. Cara, o Loki ficou um século fazendo isso. Dois séculos para dar certo. Funcionou. Caramba, bicho. O personagem mais forte da Marvel. Aí, ó. Já cagou. Mano, ele tem que voltar na origem da TVA, cara. Se ele não voltar na origem da TVA, não vai dar certo. É isso, mano. Tem que construir esse TR. Aí que tal. O problema não são as linhas do tempo se ramificarem. O problema é esse TR existir. Você não quer isso? Você não pode matar ele. Você não pode continuar com isso. Tudo vai terminar se você continuar. Eu sei que isso parece estranho. Eu vi acontecer. Você foi seduzido pelo trono. A última coisa que eu quero é um trono, Sylvie. Tem que parar. Essa Sylvie é muito de errada, cara. Ela é demais. Vai ter que me matar. É muita ideia de errada essa mina. Até logo. Ninguém percebe que ele dá esses saltos aí que incorpora tudo no corpo? Mano, esse... Aquele que permanece é muito overpower, cara. Aí, mano. Que nem... Eu tava pensando desde o início. É tudo ideia do Kang. Ele tinha... Já escrito tudo isso, cara. Na mente dele, tá ligado? Pulo o que tem esses slides. Caralho! E por que você acha? O menino tá poderoso. E é a primeira vez que temos essa conversa. É o personagem mais poderoso da Marvel. Todo mundo é formiga perto dos dois, cara. Como está o Victor... Time... O Tear Temporal tem um sistema de segurança. Quando o Tear está sobrecarregado com ramificações... Ele deleta aquelas que não deveriam estar lá. Eu entendo. Mas você quer quebrar o Tear? O que acha que vai acontecer... Com seus amigos? Vai acontecer a Guerra Secretas, mano. Que, exatamente. Ok, então vamos falar um pouco sobre isso. O homem que queria ser rei... Não, Bob, para. Para? Acabamos de começar. Temos que continuar. Não, 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 não. Eu... Óbvio, eu preciso da sua ajuda. Sou tudo ouvido. Como você escolhe quem vive e quem morre? Você não vai achar conforto na AVT. Muitos propósitos... São mais fardos do que glórias. E confie em mim, você nunca vai querer ser um cara que evita o propósito... Porque não vai querer viver com esse fardo. Toma, mano. Você tá maluco, bicho. Coitado do loco. Não, não existe conforto. Você só escolhe o seu fardo. O cara não consegue um segundo de paz, mano. Obrigado, Bob. O cara mexe o dedinho e para tudo. Escroto demais. A única forma de qualquer coisa sobreviver... É se eu nunca matar aquele que permanece naquele momento. Então você... Vai ter que me matar. Eu não vou te dar a minha bênção, se é o que você tá esperando. E o que eu faço? É a linha do tempo sagrada. Ou nada. Você quer mesmo ser o deus que tira o livre-arbítrio de todo mundo para poder proteger isso? Mas de que adiante o deus faz? Se estão todos mortos. E quem é você para dizer que não podemos morrer tentando? E se... Houver esperança de poder substituir essa coisa... Por outra melhor. Ele vai tomar o lugar do Kang? Acho que a única... O Kang oferece para ele na primeira temporada, né? Eu acho que sim. Coitado do Loki, cara. Destinado a ficar sozinho. É, mano. Aidade vai de um deus, né? Eu sei o que eu quero. Eu sei que tipo de deus eu preciso ser. Para vocês. Para todos nós. Ele vai morrer? A radiação temporal não afeta ele. Foda-se. Ah, não. Afeta sim. Oxi. Ele tá... Caralho. Que foda. Ele tá virando... Nossa, mano. Que foda. Filha da puta. Vai virar mesmo o... O... O deus das histórias. Cara, foda demais, bicho. Olha, maluco do céu. Ficou muito foda essa roupa dele. Ah, efeito do negócio do Kang. O chifre dele. Aquela rocha que ele usa como... Temped. Nossa, mano. Que foda essa transformação dele, na moral. Agora ferrou tudo de vez. Agora já era. Ficou até preto o lugar. É o personagem mais forte da Marvel. Meu amigo. Quem é o resto da Marvel inteira perto desse cara? Que coisa ridícula. Cara, meu amigo. Você tá maluco, cara? O Loki tá muito... Nossa. Tá nível... Tem nada mais forte que você cai nessa porcaria. Desse MC1. A capa dele tá se juntando com as ramificações. Que foda, cara. Olha isso. Tá maluco. O cara tá carregando as linhas do tempo nas costas, bicho. Você tá doido. O trono ficando de... Mano do céu, cara. Que bagulho foda. Que foda. O multiverso vai ficar tudo verde. Foda demais. Tá maluco, bicho. Virou a Yggdrasil. Nossa, que foda, mano. Olha que roteiro lindo. Essa é a legal se ela ficasse com os chifrinhos do Loki. Alguma delas já sabe que existimos? Não. Acho que uma delas causou uma pequena confusão em um reino adjacente ao meio e ao meia, mas cuidaram disso. Então, tá tudo bem por enquanto. Ah, conectou com o Homem-Formiga. Daí que enfim. É aí que tá. Ficamos com esses mandos da VT, mas ninguém liga pra ele sem ser o Comobius e o Obi, tá ligado? O resto, tanto faz. Foda. Segundo best-seller. Essa daí também pode ir de arrastar pra cima. Ninguém se importa com esse personagem, pelo amor de Deus. E é uma kuzona ainda. Ah, ela vai se encontrar com a variante do Kang, que é o rei do Egito. Que foda. Aí vai conectar igual na HQ. Que é o rei do Egito? Não, faraó, né? Ah! Que viagem é essa? Aí o Kang chegando pra dar um salve pra ela. Aí que tá, mano. Ele não tem lugar na linha do tempo, velho. O que que ele... Tá ligado? O que que ele vai voltar pra aí? Ele tinha que ficar lá com o Loki, do nada. Os dois amiguinhos comendo torte de limão. Ah, ele ficou com o Loki no final, né? Só que é a Silvia. A mais chata. E a ideia errada. Ah, ela tem que ficar com o Loki, mano. Um dos dois, cara. Ela fica sozinho. E ele tem que ir andar de a de ski. Coitado do Loki, bicho. O maluco só se ferra. Mano, ele ficou igual... Nossa, mas lembra demais o... O Loki... Deus das Histórias. Eu acho que é a versão do MCU dele. Não tem como... Olha a música, que foda. 10 de 10, né? Melhor coisa da Marvel dos últimos 3 anos. 4 anos aí. 4 anos. Dos últimos 4 anos. E não é espalhafatoso, né? O bagulho é contido. Só que é muito foda. Será que tem cena pós-crédito? Tem que ter, né? Se não tiver cena pós-crédito, vai ser meio... Me. É, não tem não. Não tem cena pós-crédito. Caramba, mano. Acabou assim. É isso, meus queridos. A segunda parte de lá que acabou. Sabe lá quando vai ter uma coisa que presta de novo na Marvel e... Vazio, né? Com esse final extremamente foda, cara. Os maluco... Conseguiram, né? Entregaram uma coisa boa depois de tanto tempo. E não é filme. Porque o filme tá, né? Difícil. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam disso, tá ligado? Do Loki vira os deus das histórias. É muito foda e... Sei lá, véi. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto